Glória a Deus, madrugada de bênção, madrugada de vitória, nessa madrugada, começo de mais um ciclo, de mais um mês, nessa primeira madrugada desse novo mês que se inicia, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas, que o Senhor coloque um muro de fogo, como diz a Bíblia no livro de Jó, na vida daquele homem, através da vida dele, porque ele orava, toda a sua casa, toda a sua família eram protegidos, eram guardados por Deus, que através da sua vida, da sua rotina espiritual, das orações que você tem feito, que essas bênçãos que você está recebendo, que essa proteção que está sobre a sua vida, venha também alcançar toda a tua casa, aleluia, venha alcançar toda a tua família, que nessa madrugada, através desta oração, o poder de Deus possa tocar na tua vida, em todas as áreas, quebrando amarras, desfazendo todos os males, trazendo muita proteção, muita paz, muito livramento nesse novo mês que se inicia. que você crê, toma posse, eu quero que você escreva aí abaixo, por favor, escreve assim, Deus me dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. escreva aí abaixo, por favor, tá bom? você que está entrando pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, vou orar por você, se você quiser deixar o seu nome registrado nessa corrente de oração, para não só agora, mas em todas as vezes que eu entrar aqui, apresentar seu nome e sua vida para Deus, você deve clicar aqui abaixo na palavra inscrever-se, é gratuito, você não paga nada, aqui você está em uma corrente de oração, que não é sobre religião, sobre placa de igreja, aqui é uma corrente de oração, que todos nós que somos filhos de Deus, nos reunimos aqui para orar, para pedir a Deus a sua proteção, para pedir a Ele as graças do Senhor sobre a nossa vida, amém? então, se você está pela primeira vez, clica aí abaixo na palavra inscrever-se, eu peço também a todos que cliquem no símbolo do gostei, nós vamos orar, você que está fazendo o seu propósito profético, que Deus te abençoe e te dê a vitória, que o Senhor te dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas, nós vamos orar, nós pedi ao Senhor muita proteção, meia-noite é um horário espiritual, a palavra de Deus diz que a meia-noite Paulo e Silas oraram e Deus quebrou as algemas que estavam prendendo a vida daqueles homens, que Deus possa quebrar, que Deus possa desfazer todas as algemas que estão prendendo, seja a sua vida espiritual, sua vida sentimental, sua vida familiar, física, financeira, que o Senhor faça cair por terra, amém? eu vou colocar o fundo de oração e nós iremos orar com muita fé, aleluia! eu gostaria que você agora elevasse o teu coração para Deus, abra o teu coração para receber essa oração, ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa madrugada, na primeira madrugada desse novo mês que se inicia, Senhor eu entro na tua presença com milhares de filhos e filhas do Senhor e eu te peço Pai, onde esta oração estiver chegando, que juntamente com ela chegue o teu poder, onde esta oração estiver chegando, que juntamente com ela Pai chegue a tua unção, que a casa, que o lar, o ambiente que nesse momento chega a esta oração, venha cair por terra Pai, todo o agido inimigo, todo o agido adversário, que meu Deus o lar que está está debaixo de ataques espirituais, debaixo de brigas, confusões, desentendimentos, que nesse momento o Pai caia por terra, que nesse momento o Senhor não prevaleça, que nesse momento perca a força, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que esta casa será uma casa de paz, uma casa, um lar de bênção, de vitória, onde o inimigo não tem acesso, onde o inimigo não pode permanecer, porque a luz do Senhor é mais forte, aleluia, meu Deus que nesse novo mês que se inicia, eu te peço Pai, quebra todas as armadilhas, faz cair por terra, tudo que o inimigo possa estar preparando contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, que caia por terra, que bata em retirada, que não prevaleça, meu Deus, que não fique de pé, eu quero orar, meu Deus, pela tua filha que está aqui, eu quero orar pelo teu filho que está aqui na rotina espiritual, nessa corrente de oração, e quero orar pelos familiares deles, que ainda não estão aqui, mas eu creio que todos eles serão alcançados, eu creio que toda a família da tua filha, do teu filho, em breve estará aqui também, meu Pai, na rotina espiritual, orando, buscando, te clamando, aleluia, Pai, eu quero declarar que esse mês será um mês de paz, um mês, meu Deus, de muitas bênçãos, livramento, prosperidade, fartura, que não haja nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada filho e filha, que está aqui agora orando, e todos que entrarão aqui pela primeira vez, em algum momento dessa madrugada, guarda os teus filhos, Pai, protege, dá, Senhor, o livramento, traz, Senhor, a vitória para a vida de cada um deles, que, meu Deus, esse mês sonhos venham ser realizados, que esse mês, meu Pai, tudo que a tua filha, tudo que o teu filho colocou no coração de realizar, já deu certo, porque o Senhor, meu Pai, já foi na frente, como diz a tua palavra, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, que assim seja, Pai, na vida da tua filha, que assim seja, Pai, na vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Ergue uma das suas mãos e declare, a minha casa será uma casa de paz, uma casa de bênção, um lar de fartura, prosperidade, porque a presença de Deus está aqui e na minha vida não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Com muita fé, faça comigo essas duas orações. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Agora, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. e você diz amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Eu creio que esse novo mês que se inicia será uma bênção. Até aquilo que iria dar errado vai dar certo. Você crê? Você toma posse? Antes de você sair, eu te peço, ovelha querida, compartilhe com todos os seus familiares, amigos queridos, que Deus te use muito nesse momento porque tem pessoas que você conhece e você nem imagina que estão precisando muito de uma oração nesse momento. Tá bom? Assim que você acordar, acorda cedo e vem para a oração. Quem começa o dia orando, eu digo isso sempre, terminará o dia agradecendo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.